Em São Paulo, os encarregados de encontrar drogas nas estradas federais são Xerife, Chicão, Tanja e Pistol. Eles vivem no canil da Polícia Rodoviária Federal, na cidade de Guarulhos. Xerife e Chicão são irmãos da mesma ninhada. Nasceram aqui filhos de cães da polícia. Deu sorte da ninhada. Saí dois cães bons. Os dois trabalham apenas com drogas. Três vezes por semana, eles saem a campo para combater o tráfico. Neste vídeo, Chicão indica uma mala dentro de um ônibus onde os agentes encontram 10 quilos de maconha. Antes de pegar a estrada, os labradores fazem a manutenção do treinamento. Os guias escondem um tablete de maconha em uma das malas. Chicão passa por ela rapidamente e volta. Bingo! Ele é um cão de indicação ativa. Então ele raspa. Certo. Ele, com a pata, ele raspa. Para eles, tudo é uma grande brincadeira. Por isso que eles são tão bons para o serviço, porque eles estão brincando, né? A gente vai para o trabalho, mas para eles é brincadeira. Então, ganha a bolinha. Agora, um teste mais realista. Agora, vou guardar esse tablete de maconha aqui. Nesse caminhão, que é o caminhão da PRF, o Chicão é que vai tentar buscar. Ó. Embaixo do banco do passageiro. Pegar o Chicão para ver se ele acha. Chicão sente o cheiro no primeiro compartimento do caminhão, onde a droga foi escondida. Ele está no lugar onde eu coloquei a droga uma hora e acabei tirando. Em seguida, ele vai para a cabine. E indica o lugar certo do esconderijo da maconha. Já achou. Muito bom, Chicão. Xerife dá o sinal em uma mala que não tem droga. Não ganha a bolinha. Mas, logo na sequência, descobre onde está o entorpecente. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, garoto! Antes de trabalharem para a polícia, os cães passam 45 dias em treinamento. Sempre ao lado do policial que será seu guia. O curso, ele não forma só o cão, ele forma o policial também, o guia. O guia tem que aprender a trabalhar com o cão. Viviane Riga explica que a história de que os cães farejadores são viciados em drogas é um mito. O cão, ele só trabalha por causa da bolinha. Ele encontra para poder ganhar a recompensa dele. Ele não é viciado em droga. Ele não tem nenhum contato fora o odor. Ele não encosta no... Ele é viciado na brincadeira da bolinha. Brincadeira, exatamente. Pisto é o cão mais jovem. Tem cinco anos. Ele é especializado em armas, munição e explosivos, mas ele também fareja drogas. Agora eles estão colocando a droga dentro daquela mochila e vão colocá-la mais no alto para ver se o cachorro consegue farejar ela fora da mesma sequência das outras. Pisto é o cão mais jovem. Tem cinco anos. Ele é especializado em armas, munição e explosivos, mas ele também fareja drogas. Agora eles estão colocando a droga dentro daquela mochila e vão colocá-la mais no alto para ver se o cachorro consegue farejar ela fora da mesma sequência das outras. Já achou. Tanja é a única fêmea. Nasceu e foi treinada em Israel. Se especializou em farejar explosivos. Ela é muito detalhista. Ela é uma cadela que não é explosiva. Aparenta ser explosiva, mas ela é muito detalhista. Ela vai costurando cada detalhe. Então ela, para ter certeza, ela faz isso. Ela vai, sai e volta de novo. No campo de treinamento, as malas simulam minas. A indicação dela, quando ela passou, ela já mudou o comportamento já. Mas eu deixei ela seguir, deixei ela tranquila para ela fazer a busca dela. Certo. Aí na segunda vez, quando ela sentou, ela saiu, eu forcei ela a voltar de novo para ela poder marcar exatamente onde que era a fonte de odor. Cautela necessária para quem mexe com explosivos. Um cão de explosivo precisa ser equilibrado. Ele não pode ser afoito. Não pode ser afoito. Porque pode ter um acidente. Pode ter um acidente. Devidamente treinados, Chicão, Xerife, Pisto e Tanja estão prontos. Policiais que se divertem no combate ao crime organizado. Obrigado.